Música de introdução Olá meus amigos, eu sou o Rei e acordei cedinho hoje quase de madrugada para gravar esse vídeo para vocês. Quem não acredita pode ver aqui em cima, sábado quase 11h30 da madrugada e estou aí na atividade. Neste vídeo vamos falar sobre esteganografia, que é uma técnica utilizada para ocultar uma mensagem dentro de um arquivo, seja um arquivo de imagem, áudio ou outros. E eu já publiquei aqui no canal um vídeo sobre esteganografia inspirado na série Mr. Robot, que está aparecendo aí na sua tela. Esteganografia. Então hoje eu vou mostrar uma ferramenta para o Linux chamada StegRide. Vamos fazer a instalação dela. Ferramenta instalada. Eu já deixei aqui os arquivos que eu vou usar para o uso da ferramenta Top Secret, que contém a mensagem que eu irei ocultar. Nesse caso aqui eu deixei como exemplo a minha chave compartilhada, ou na verdade a minha chave privada, que eu poderia usar para compartilhar com outras pessoas através da criptografia simétrica. Aqui uma imagem, que irá esconder essa minha mensagem. E aqui um arquivo de áudio em formato WAV, que é suportado pelo StegRide, que também utilizarei para ocultar a mensagem. Então vamos lá. Vou abrir aqui o Help do StegRide. O StegRide suporta vários arquivos, como JPEG e BMP para imagens, .al, .wav para áudio, entre outros. A ferramenta permite comprimir dados e também aceita o uso de criptografia. Também utilizando checksum é capaz de verificar a integridade dos dados. Então o uso dela é bem simples. Vou abrir aqui outro terminal para facilitar a explicação. Vamos aqui por partes. O primeiro argumento que deve ser passado, são um desses aqui. O que significa aqui? O embed, que significa que você quer embutir dados dentro de outro arquivo. Extract, para extrair dados. Info, para tirar informações. E outras aqui menos importantes. Caso você escolha a opção Embed, você tem essas opções aqui. Caso você escolha a opção Extract, você tem essas outras opções. Que são praticamente as mesmas. E caso você escolha a opção de Info, você tem essas opções. E aqui um pequeno exemplo de como utilizar a ferramenta. Mas vamos fazer do meu jeito. Então eu prefiro deixar aqui do lado o Help para acompanhar. Então eu vou começar utilizando, começar ocultando a mensagem Top Secret. Na minha imagem. Então, StagRide. Vou usar a opção Embed. Para embutir. E vou ver aqui nos Options, para selecionar as opções. Traço EF, para pegar o arquivo que eu quero ocultar. Nesse caso é o Top Secret. Com TXT. Traço CF. Vou ajeitar aqui um pouquinho. Só para caber tudo na tela. Fica tudo em uma linha só. Fica mais bonito. Aqui os arquivos. Traço CF. O arquivo que eu vou usar como capa. Nesse caso, a imagem. Se eu não colocar a opção Traço SF. Ele substitui essa imagem e coloca o arquivo dentro dela. Se eu colocar SF, eu crio um novo arquivo. Nova Imagem. .jpg Poderia usar a opção Traço Z para comprimir os dados. Mas isso aí só afeta mesmo se os dados forem em grande quantidade. Então aqui tem as opções de 1 a 9. Muito rápido. Bastante compressão. Então vou usar a opção Traço 9. Então StagRide. Embutir arquivo Top Secret na imagem capa. Com uma saída para uma nova imagem. Digitam uma senha. Pronto. O arquivo criado aqui. Você não vê nada aí que tem uma mensagem ou não. O tamanho do arquivo 279. Contra. 276. Aumentou apenas 4kb. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Escondendo a mensagem dentro do áudio. StagRide. Traço EF. Top Secret. Traço CF. O áudio. Traço SF. Um novo arquivo. Aqui eu não vou comprimir. Pois não haverá diferença. Digitar a senha. Digitar a senha novamente. Arquivo criado. O áudio funcionando. Isso que é música. Música clássica. Não esses funk que vocês escutam por aí. Isso daí é lixo. Então vamos ver o tamanho aqui que ficou o áudio. Ótimo. Como é Wave. O Wave tem um formato. Tem um tamanho grande. É comum dele. 46. Mega. Fírgula 3. Contra. 46. Fírgula 3. Deve ter mudado só alguns bytes também. Então. Para ocultar é isso. Agora vamos ver outras opções aqui ó. Quando você está embutindo. Você tem mais opções. EF que a gente usou. CF. CF. P que é já para acrescentar a senha na linha. SF que é o nome da saída. E para usar um tipo de encriptação. Se você não. Marca essa daqui. Ele vai usar a encriptação padrão. E você pode usar a traço E para ele não usar nenhuma. Traço E. Traço E. Para não usar nenhuma. Traço Z para comprimir. Z minúsculo. Traço Z maiúsculo para não fazer compressão. Traço K maiúsculo para não utilizar o check-sum. Para verificar os dados. E agora vamos usar aqui as opções da info. Nesse caso ele só tem aqui para acrescentar a senha na linha de comando. Mas eu prefiro digitar a senha sem digitar na linha de comando. Digitar quando for solicitado. Assim ela não aparece na tela. Então vamos lá. Stagride. Info. E o nome do arquivo. Agora eu vou pegar aqui o arquivo que eu. Que não é para ter nada né. Porque eu criei um novo. Image. Capa. Olha lá. Você quer pegar informações sobre arquivos embutidos? Sim. Digite uma senha. Vou digitar a mesma senha que eu usei para ocultar os dados. Aqui. Não extraiu nada. Porque não tem nada né. E agora vamos no arquivo novo. Nova imagem. Mesma coisa. Você quer informações sobre o arquivo embutidos? Opa. Acertei a opção errada. Yes. Digite a senha. Aqui. Tem um arquivo embutido chamado topsecret. Tamanho 20 byte. Encriptado com green dial. Green dial. Não sei como fala. Comprimento sim. E agora vamos soltar essas informações ocultas. Vamos liberar elas. Vou excluir aqui ó. Beleza. Ela vai aparecer aqui. Então. StagWrite. Extract. Extract. Traço. SF. E o arquivo. Tem outras opções aqui. Mas não tem necessidade de usar. Só o arquivo onde a mensagem está oculta mesmo. Ok. Entra com a senha. Beleza. Aqui ó. Já apareceu aqui a mensagem. Olha lá. Chave compartilhada. O mesmo arquivo. Vou deletar. Vou deletar. E vou extrair do vídeo agora. Então. Mesma. Mesma opção. Alterando aqui. Audio novo. .wav Divide a senha. Tá aí. Feito. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem um joinha aí. E lembre-se. Não escutem funk. Escute música clássica. Um beijo do rei. E aí